E que me adianta viver na cidade Começa a cantar com satisfação Arreio e burrão, cortando estradão Saio a galopar e vou escutando O gato berrando, sabia, cantando no Jequitibá Por Nossa Senhora, meu sertão querido Vivo arrependido por ter me deixado Essa nova vida aqui na cidade De tanta saudade eu tenho chorado Aqui tem alguém, diz que me quer bem Mas não me convém, eu tenho pensado Eu digo com pena, mas esta morena Não sabe o sistema que eu fui criado Tô aqui cantando, de longe escutando Alguém está chorando com o rádio ligado Que saudade imensa do canto e do mato Do manso regato que torna as campinas Aos domingos e a passear de canoa Nas lindas nagoas de águas cristalinas Que doce lembrança daquelas festanças Onde tinha danças e lindas meninas Eu vivo hoje em dia sem ter alegria O mundo judia, mas também ensina Estou contrariado, mas não derrotado Eu sou bem guiado pelas mãos divinas Pra minha mãezinha já telegrafei E já me cansei De tanto sofrer Nesta madrugada estarei de partida Pra terra querida que me viu nascer Já ouço sonhando O galo cantando O enhambupiando no escurecer A lua prateada Aclarando a estrada A relva molhada Vejo anoitecer Eu preciso ir Pra ver tudo ali E foi lá que nasci Lá quero morrer E foi lá que nasci Igual fumaça das queimadas de agosto Que o vento sopra e leva pra qualquer lugar Eu venho vindo de outras terras bem distante Esse tordilho eu acabei de chegar A minha vida é uma estrada boiadeira Muita boeira tenho sempre que enfrentar Toco berrante conduzindo uma roiada Mas a saudade é uma espora afiada Que em meu peito vive sempre a machucar 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 Sobre o toque de um derrante Nas quebradas do sertão Se a minha sorte descambar na sertania Terei saudade dos meus tempos de vião Posso dizer que é grande o privilégio Eu fazer parte da história do sertão Comendo arroz no sistema carreteio A velha aguanta bebo água do grotão Se por acaso estropear o meu cavalo E o destino conseguir me dar um piado Eu vou-me embora mas cumpri minha missão Comendo arroz no sistema carretei Oh!! Vai rugindo pela estrada Vai bugindo pela estrada Que bonita essa goiada Passo lento no estradão Oh, vamos nessa estrada adiante Sobre o toque de um levante Nas quebradas do sertão Fiz um poema com palavras Tão bonitas, caprichei bem na escrita E também fiz uma canção Fui no jardim e colhi as flores mais belas Margaridas amarelas e a rosa branca em botão Com muito gosto arrumei nossa casinha Da sala até a cozinha e carpido no quintal Postei o pasto e consentei a porteira Enfeitei a casa inteira como se fosse Natal Lá na varanda amarrei de novo a rede Ajeitei bem na parede o quadro da Santa Seis No chão da sala todo de terra batida Veio uma boa barriga e não ficou um grão de areia Na nossa cama pus a colcha de piquê Com as beiradas de crochê que você fez tudo à mão Troquei as fronhas com capricho e muito esmero As penas do travesseiro e palhas novas no colchão Chegou o dia que você ia voltar Eu cheguei até chorar de tanta felicidade Levantei cedo e me arrumei com muito zelo Reparti bem o cabelo igual gente da cidade Botina nova que me apertava um pouco Calça de briga, angapoco e bigode bem aparado De lenço branco, camisa preta de lista Eu parecia um artista daqueles bem afamado E bem na hora que passava a jardineira Me deu uma tremedeira quando a porteira bateu Saí correndo lá pras bandas da estrada Pra ver a sua chegada e você não apareceu A jardineira foi sumindo no estradão Levando a minha ilusão e a tristeza que ficou Foi só um sonho, sentei na cama chorando Hoje está fazendo o ano que você me abandonou Se eu fosse um ser invisível Eu estaria sempre perto de você Dirigido pelas mãos da mente Seguindo seus passos sem ninguém me ver Seria o seu anjo da guarda Para que ninguém a tomasse de mim Ouviria a cada segundo A frase de amor mais linda do mundo Com a voz do vento Bem-a, foe que criaar Ter Venezuela Te amo 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 O quarto em que você dorme Eu iria ser o seu despertador Te acordando todas as manhãs Banhando seu corpo com a loção do amor Cada passo que você mudasse Estaria mais junto de mim Bem pertinho do seu coração Na ternura da minha paixão Com a voz do vento lhe dizendo assim Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Eu fui convidado pelo meu patrão Pra ir num leilão de criador de galo Fiquei tão contente, agradeci o convite Pois conte comigo e fique sossegado No dia do evento meu patrão me disse Tenho compromisso e não posso ir Você me representa, pode botar banca Te dou carta branca para decidir Me senti um rei, fui bem recebido Pelo diretor daquele leilão Veio uma princesa e sentou do meu lado Fez balançar o meu coração Vi naquele olhar um brilho de esperança Quando perguntou de onde é que vem Eu sou pé vermelho do meu Paraná Eu vou rematar até você, meu bem Começou o grande leilão esperado Louco tornagando e vendendo vez Animais de raça que valia ouro E eu esperava chegar minha vez Quando de repente entrou na arena Um reprodutor criado por um gênio Foi só dando lance e o touro arrematei Hoje levarei o campeão do milênio Cheguei na fazenda, muito emocionado Contei ao patrão o que foi decidido Ele respondeu, você fez besteira Não assumo nada, está despedido Retroquei dizendo, quem perde é o senhor Passe o meu dinheiro que estou indo embora Campeão do milênio é uma raridade Pra dizer a verdade estou comprando agora Seguei meu destino de cabeça erguida Não levando uma água no meu coração Hoje também sou um criador de gado Fornecendo o sêmen pro meu ex-patrão Na minha fazenda recebo os amigos De braços aberto à disposição Agradecer a Deus é tudo o que preciso Tô num paraíso com minha paixão Não paro em boi, sou azarado Não paro em cavalo, vivo machucado É só montar que vou direto lá pro chão Mas nem por isso eu deixo de ser pião Não paro em boi, sou azarado Não paro em cavalo, vivo machucado É só montar que vou direto lá pro chão Mas nem por isso eu deixo de ser pião Em toda festa de rodeio eu estou lá Mesmo caindo eu não paro de montar Tem um ditado que temos que persistir Quem sabe um dia eu paro de cair Sou conhecido nos lugares que passei Ganhei medalhas pelos tombos que levei Não paro em boi, sou azarado Não paro em cavalo, vivo machucado É só montar que vou direto lá pro chão Mas nem por isso eu deixo de ser pião Não paro em boi, sou azarado Não paro em cavalo, vivo machucado É só montar que vou direto lá pro chão É só montar que vou direto lá pro chão Mas nem por isso eu deixo de ser pião E pra morena linda que eu conheci Falei pra ela hoje não vou cair Eu vou montar e mostrar que sou durã E como prêmio vou ganhar seu coração Fui sorteado pra montar um pangarão Fui sorteado pra montar um pangarão É só montar que vou direto lá pro chão Mas nem por isso eu deixo de ser pião É só montar que vou direto lá pro chão Mas nem por isso eu deixo de ser pião Mas nem por isso eu deixo de ser pião Mas nem por isso eu deixo de ser pião As mulher que são casada Nós não mexe nem parceia Nós respeita os maridos Pra não levar chumbo nas orelhas Mas se ela pular a cerca Pode ser que nós proseia Nós vai com muito jeitinho Dá uns três beijinhos e depois sorveia Não gosto da minha sogra Ela só me faz pirraça Se mete na minha vida Porque sou doido pela cachaça Mas hoje eu tô rindo à toa Ela caiu em desgraça Num tombo sobrou dois dentes Um pra doer e um pra brigarrava As mulher que não quer homem É um sapatão furado Pra essa nós fecha os olhos Nós corta forte e deixa de lado Homem que não quer mulher Pato de laço dobrado Mulher é o que nós mais gostamos Homem que não gosta é porque é viado Tomei uma namorada Que me faz ficar contente Ela me deixa doidinho Escorinha que fica quente Mas de um tempo pra cá Tô ficando impaciente Ela virou um chulé Parece chicrete no pé da gente Sou amigo de um sujeito Que é uma coisa medonha Em casa tem muito sócio A mulher dele é sem vergonha O pobre do infeliz Com tanto chifre nem sonha Ele quem dibuia o milho E os amigos comem a pamonha Esse amigo chifrudinho É o sujeitinho Que eu tenho dó Ele até que eu respeito Mas ela é só No cachimbo có Aquele velho que o povo tanto comenta Que já passou dos setenta E não perdeu o costume Só sai a noite e até parece morcego Em casa não dá sossego E a velha tem ciúme Vive chamando a velha de casca de jaca Paladeira, maritaca Ele é levado a breca Vai no forró e gasta a sola do sapato Leva as gatinhas pro mato Chega em casa sem cueca Lá no bailão Lá no bailão o velho é um turisco Dança banerão e shot Pula igual tico-tico Lá no bailão o velho é um turisco Dança banerão e shot Pula igual tico-tico Um dia desse chegou em casa Demendo com a costela doendo De dormir no chilindró Tava esrolado da canela Até o pescoço Tudo cheio de caroço E a velha teve dó Fez um chazinho de hortelã e canela Pro velho dormir com ela Tava querendo namoro Ela encostava, ele saia de lado Tá doendo, tô quebrado Hoje eu não vou no coro Lá no bailão o velho é um turisco Dança banerão e shot Pula igual tico-tico Lá no bailão o velho é um turisco Dança banerão e shot Pula igual tico-tico O velho disse com toda sinceridade Quando vou lá pra cidade É pra ver as minhas fãs Deixe de intriga, pare com esse alvoroço Veja que ainda sou moço Minha velha, eu sou galã Só vacinado contra qualquer reumatismo Nem reza e nem feitiço Faz eu deixar a gandaia Tenho certeza que eu não fico pra semente Mas quero morrer contente Em cima de um ramo de saia Lá no bailão o velho é um turisco Dança banerão e shot Pula igual tico-tico Lá no bailão o velho é um turisco Dança banerão e shot Pula igual tico-tico A esposa do boiadeiro Quando foi abandonada Cortou na casa dos pais Com a cabeça raspada O pai dela virou e disse Tudo isso não é nada Comprou uma peruca loira Daquela bem andulada Colocou na cabeça da filha Ela ficou entusiasmada A caboca era morena Mas tinha face manchada Dois títulos de beleza Sua pele foi tratada Sumindo as manchas do rosto Usando boa espumada E a morena transformou Se numa loira cobiçada Todo mundo admirava Aquela loira perfumada Foi depois de um ano e meio Lá na festa do Zandrada Goiadeiro chegou e disse Garota você me agrada Se quiser casar comigo Ela deu uma risada Não posso casar contigo A razão que eu sou casada Demostrou a sua aliança Iniciais dele gravada Ela tirou a peruca E falou dando risada Eu já sou a sua esposa Que fiquei abandonada Coração do boiadeiro Recebeu uma pancada Perdiu perdão Perdiu perdão De joelhos Sua jura Foi quebrada Foi aderrou novamente E voltou com a mulher amada Oh, essa é pro povo Do meu mato grosso do sul Moreninha linda Se tu soubesses O quanto padece Quem tem amor Talvez não faria O que faz agora Quem te adora Quem te adora Não tem valor Não vivo sem ti Sem ti não sei viver Se eu perder seus beijos Juro querida Que vou morrer Vou sofrer por ti Por ti vou sofrer Se for meu destino Apaixonado Quero morrer Viajando solitário Mergulhado na tristeza Numa curva da estrada Eu tive uma surpresa Uma loira encantadora Bonita por natureza Me fez de uma carona Eu atendi com destreza Sento bem pertinho de mim Com muita delicadeza O meu carro foi o trono Eu passei a ser o dono Da rainha da beleza Foi o dia mais feliz Que o meu coração sentiu Mas meu mundo encantado De repente destruiu Ao ver a loira tremendo Gemendo e suando frio Parei o carro depressa Na travessia de um rio Enquanto eu fui buscar a água Que tão triste ela pediu Ouvi cantar os pneus E me dizendo adeus Com meu carro ela sumiu Somente um bilhetinho Na estrada eu encontrei Quando eu acabei de ler Emocionado eu fiquei No bilhete ela dizia Por você me apaixonei Só peço que me perdoe O golpe que eu lhe dei Para alimentar a esperança O carro eu levarei Me perdoe por favor Quando me der seu amor O carro eu entregarei Quem estiver me ouvindo Preste muita atenção O meu carro não tem placa Mas vou dar a descrição É branco e tem uma loira Charmosa na direção Dou o carro de presente Pra quem fizer a prisão Por ela ter roubado o carro Já tem absorvição Mas me darei um castigo Vai ter que viver comigo Por roubar meu coração Smile, an everlasting smile A smile can bring you near To me E não Não quero nem pensar Chorar ao ver você partir This world Has lost its glory Let's start a brand new story Now, my life Eu sei É tempo de amar E quero me entregar Amor Talk In everlasting words And dedicate Them all To me And I Will give you All my life I'm here If you should Talk To me Eu sei Palavras Eu falei E não acreditou O que fazer Se eu tenho Só palavras Pra conquistar você E não acreditou Eu sei 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 Did you think that I don't even mean a single word I say? O que fazer se eu tenho só palavras pra conquistar você? It's only words and words are all I have to take your heart away It's only words and words are all I have to take your heart away I found a paineira velha Abandonada no meu sertão Foi derrubada há muito tempo pra tirar dela um caixão Foi testemunha da esperança e a paineira é a lembrança Foi um amor que até por fim do Na sua sombra a paineira velha já fez pousada aos boiadeiros De vossos galhos tem a cruzinha que está fincada no terreiro As suas folhas também secaram pra muito longe o vento levou E apesar de estar derrubada na sua casca tão ressecada Aquele adeus ainda ficou Aquele adeus ainda ficou E apesar de estar derrubada no meu fim do mundo Essa história muito tristômica Paineira velha é nossa dor O vosso drama foi revelado Choro cantando o seu passado Até o dia que eu também vou Eu me vejo tão sozinho Aqui dentro do ranchinho Em tão negra sonidão É uma coisa que me espanta Me aperta o nó na garganta Me entristece o coração Até o meu perdigueiro Já não sai mais do terreiro Depois que ela morreu Até parece que o bichinho Incorrido no cantinho Sofre muito mais que eu Até parece que o bichinho Incorrido no cantinho Sofre muito mais que eu Guardei um vestido dela Guardei um par de chinelas Tudo pra recordação Não me esquece nem por nada Sua imagem é retratada Eu guardei no coração As vezes eu tiro o chapéu E ergo os olhos pro céu Pergunto ao nosso senhor Aonde está minha Maria Aonde está minha Maria Mulher que eu tanto queria Equipão se carregou Aonde está minha Maria Aonde está minha Maria E o seu coração Não me esquece nem por nada Eu falo que eu deixo E o seu coração Eu também acho que a gente não parecia Eu falo que eu falo que eu falo E vai ser uma Maria E o seu coração Eu sei você que eu falo que eu falo Eu pensei que adivinhava Quando às vezes eu te chamava De mulher sem coração Minha voz assim queixosa Vance é a mais formosa Das caboclas do sertão Minha voz assim queixosa Vance é a mais formosa Das caboclas do sertão Certa vez vive um desejo De provar o médium beijo Da boquinha de Vance Lá no trio da baixada Pertinho da encruziada Debaixou de um pé de pé Lá no trio da baixada Pertinho da encruziada Debaixou de um pé de pé Mas o destino é traiçoeiro Que me deixou na solidão Foi-se embora pra cidade Me deixou triste e saudade Neste pobre coração Foi-se embora pra cidade Me deixou triste e saudade Neste pobre coração Quando eu passo a encruziada Ainda visto o pé do Ipê Ainda canta um passarinho Me faz alembrar sozinho Aquele dia com você Ainda canta um passarinho Me faz alembrar sozinho Que ele ia convencer Ainda canta um desejo Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Na curva da estrada eu tive uma surpresa Uma loira encantadora, bonita por natureza Me pediu uma carona, eu atendi com despreza Sento bem pertinho de mim, com muita delicadeza O meu carro foi o trono, eu passei a ser o dono Da rainha da beleza Foi o dia mais feliz, que o meu coração sentiu Mas meu mundo encantado, de repente destruiu Ao ver a loira tremendo, gemendo e suando frio Parei o carro depressa, na travessia de um rio Enquanto eu fui buscar a água, que tão triste ela pediu Ouvi cantar os pneus e me dizendo adeus Com o meu carro ela sumiu Somente um bilhetinho na estrada eu encontrei Quando eu acabei de ler, emocionado eu fiquei No bilhete ela dizia, por você me apaixonei Só peço que me perdoe, o golpe que eu lhe dei Para alimentar a esperança, o carro eu levarei Me perdoe, por favor, quando me der seu amor O carro eu entregarei Quem estiver me ouvindo, preste muita atenção O meu carro não tem placa, mas vou dar a descrição É branco e tem uma loira, charmosa na direção Dou o carro de presente, pra quem fizer a prisão Por ela ter roubado o carro, já tem absorvição Mas me darei um castigo, vai ter que viver comigo Por roubar meu coração Smile, an ever-lasting smile A smile can bring you near to me E não, não quero nem pensar Chorar ao ver você partir This world has lost its glory Let's start a brand new story Now, my life Eu sei, é tempo de amar E quero me entregar Amor Talk in everlasting words And dedicate them all to me And I will give you all my life I'm here if you should call to me Eu sei, palavras eu falei E não acreditou O que fazer Se eu tenho só palavras Pra conquistar você And I will give you all my life And I will give you my life And I will give you my life E não acreditou I am tão objetiva , não acreditou Tan, com Güttemp you I think that I don't even mean A single word I say O que fazer Se eu tenho só palavras Pra conquistar você It's only words And words are all I have To take your heart away It's only words And words are all I have To take your heart away To take your heart away A CIDADE NO BRASIL 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 Foi-se embora pra cidade, me deixou triste e saudade, neste pobre coração Quando eu passo a encruziada, ainda visto o pé do Ipê Ainda canta um passarinho, me faz alembrar sozinho Aquele dia convencer Ainda canta um passarinho, me faz alembrar sozinho Aquele dia convencer Ainda canta um passarinho, me faz alembrar sozinho 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 Ainda canta um passarinho Ainda canta um passarinho, me faz alembrar sozinho Ainda canta um passarinho